O CONTROLO UNIVERSAL DO ENSINO DOS ESPÍRITOS Nos perguntam nossos irmãos telespectadores sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Um dos métodos utilizados por Kardec, repito, um dos métodos utilizados por Kardec para a codificação do espiritismo. Se ele continuou a existir depois da desencarnação de Kardec. Não continuou a ser feito. Kardec informa na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo que estava em contato com cerca de mil centros espíritas sérios à sua época, num mundo civilizado com o qual tinha contato. Conferia, comparava, apurava, analisava todas as informações que chegava chegavam de cerca de mil centros espíritas. Imaginem a quantidade de documentação que se acumulava no escritório de Allan Kardec. Mas daí é que ele pôde realmente auferir a segurança da doutrina espírita nesse método de apuração. Agora, me parece também interessante ressaltar que ele não estava totalmente submisso a isso. Alguns itens da revista Espírita demonstram a importância da iniciativa do próprio Allan Kardec para o estímulo do controle universal. Então, não é alguma coisa que viesse só das extremidades para o centro, mas que também acontecia do centro para as extremidades. Depois da morte de Kardec, esse movimento, infelizmente, deixou de ser feito. Os chamados continuadores do trabalho de Kardec, me parece, seguiram um rumo muito mais individualístico. Se cerraram nas suas próprias opiniões, nas suas próprias apreciações a respeito da doutrina espírita e esqueceram de acompanhar um movimento mais geral, inclusive do ponto de vista mediúnico. Alguns deles, infelizmente, nas suas obras, afrontam até mesmo os princípios antes consagrados pelo controle universal e pela análise também muito prudente sempre do nosso Allan Kardec. Fato. Grandes escritores afrontaram esses princípios. Não persistiu, portanto, esse controle. O que nos deixa numa situação de supervalor da obra de Kardec. Porque essa obra em si passa, nessa situação, a ser o controle. Porque ela representa o denominador comum, representa a depreensão desses métodos de apuração que foram feitos pelo nosso Allan Kardec. Então, o próprio legado de Kardec, todos os seus escritos, constituem o nosso controle hoje. Podemos fazer um novo controle universal? Sou cético em relação a isso. Até pelos próprios objetivos. O que se quer com um novo controle universal? Pelo que tenho visto, cavaram espaço para doutrinas que são contrárias aos princípios anteriormente estabelecidos pelo controle universal que foi feito por Kardec. Seria o caso de nos perguntarmos se os espíritos superiores, cujos ensinamentos foram assegurados nesse controle por Kardec, viriam agora desmentir o que antes estabeleceram. É algo que o próprio Kardec nos deixou consignado na introdução do livro A Gênese. Reparem bem. O ensino geral dos espíritos, mas submetido a quê? A lógica, a razão, a uma apuração. Quem exercia essa lógica? Quem controlava, quem colocava em execução esse método de controle? O Kardec. Então, as pessoas, às vezes, não têm uma ideia perfeita do que exatamente foi o controle universal. Em parte, por algumas palavras excessivamente modestas do nosso Allan Kardec, que se via também numa situação, temos que compreender, difícil. Apontado como guia, como papa. E o Kardec era uma pessoa muito modesta. Muito modesta, não tinha nenhum, mas nenhum traço de pretensão extremamente dialógico, gostava muito de conversar, de compartilhar opiniões, e sempre um lógico granítico. O que havia de contra-argumentação e argumentação, Kardec sempre perseguia nos seus textos. Então, eu entendo que o controle universal não pôde continuar a ser feito, não foi feito efetivamente. Entendo que se ensaiasse um novo controle universal, ele deveria confirmar os princípios anteriormente fixados, sob pena de admitirmos que os espíritos superiores viessem agora mudar de ideia. Seriam tão superiores assim? São questões que nos perseguem. Eu creio, então, que a obra de Kardec é hoje o controle mais seguro que nós temos. Fazer sempre uma comparação do que os espíritos têm nos trazido com aquilo que veio no contexto das obras de Kardec. Sempre, claro, acompanhando o próprio desenvolvimento dos conceitos kardecianos ao longo do processo de codificação. É uma noção também importante. Certas nuances foram desenvolvidas posteriormente e algumas até mesmo alteradas, até mesmo modificadas em face de pesquisas, em face de informações. De modo que quem permanece no livro dos espíritos, por exemplo, e não prossegue nos estudos até o último dos volumes da revista Espírita, que foi publicado sobre a responsabilidade de Kardec, está se furtando ao desenvolvimento de todos os conceitos que a própria doutrina recebeu da parte dos esforços do codificador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.